Saudações e complicações, meus queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo a mais um vídeo do nosso canal GMT-3. É um prazer ter a sua companhia aqui, é um prazer, uma alegria e uma grande satisfação pra mim saber que você dedica parte do seu tempo a me ouvir falar sobre essa paixão que nós temos em comum, que são os relógios. No vídeo de hoje nós temos um review pra fazer, nós vamos conhecer uma máquina muito bacana de uma fabricante que você já viu algumas vezes aqui no nosso vídeo. Estou falando da Foibos, que é uma microbrand chinesa. No review de hoje nós vamos conhecer o Reef Master, ou o Mestre dos Recifes. Um relógio muito bacana, que possui algumas singularidades bem legais e a gente vai explorá-las aqui, a gente vai conhecer. De repente você não sabe o que é um mostrador tipo sanduíche, você vai saber o que é hoje. Ele tem algumas características bem bacanas que com certeza vale a pena a gente conferir bem de perto. Então, vamos aqui pra mesa e vamos conhecer o Foibos Reef Master. Então, vamos conhecer agora o Foibos Reef Master. Essa daqui é a caixinha tradicional dos relógios Foibos, uma caixinha bem bacana. Não muito sofisticada, mas cumpre seu papel. Bem legalzinho. Uma caixa de lona. E vamos agora conhecer o conteúdo, que é o que realmente nos interessa. E as coisas aqui. A torceira reserva. Aqui a gente tem o manual. Estava lendo esse manual de instruções. Ele tem uma informação bem legal. Ele fala sobre os tipos de movimentos. E aqui, fala sobre o movimento minhota, movimento seico. E aqui ele menciona o movimento ETA. Tanto 28-24, quanto 28-36. E a Foibos até o momento não tem esses calibres sendo utilizados. Mas aqui já é uma indicação que vem movimento suíço por aí. Vamos conhecer agora o nosso amigo aqui, o Reef Master. Tirar ele da caixinha. Deixar ele aqui. Tirar a caixinha. Fechar ela de lado. Aqui a gente tem o manual, né? Que dá... Conforme eu mostrei. Fala sobre os movimentos e os ajustes de movimento. Aqui a gente tem a carteirinha de dois anos de garantia internacional para o movimento automático. Aqui um pequeno formulário. Caso você necessite de algum tipo de ajuda, de auxílio. Para fazer algum tipo de reparo no relógio. E aqui estão... O relógio e a pulseira reserva. A pulseira, aliás, de borracha, né? Não reserva. Preço desse relógio. O preço dele no site Foibus é de 239 dólares. Mas você que nos segue aqui no GMT-3, tem um descontinho bem bacana que a Foibus concedeu para você que é inscrito no canal. Então acompanha aí que no final do vídeo eu menciono sobre esse desconto. Vamos conhecer agora o mestre dos recifes. O Foibus Reef Master. Tá aqui. Vamos começar falando sobre as dimensões desse bonitão aqui. Ele tem 42 milímetros de diâmetro, né? De um lado ao outro. A distância entre os pinos dele é de 48 milímetros, né? Chamado lug-to-lug. Ele tem 14.5 milímetros de altura. A pulseira dele é de 22 milímetros. Aqui. Vou falar agora sobre o movimento dele. O movimento dele é o mesmo do Foibus Ocean Master, que é o Seiko NH35A. Ele tem a função REC, né? Conforme eu falei no review do Ocean Master, a função REC é quando você puxa o pino para fazer o ajuste de hora, o ponteiro do minuto para também para você fazer esse ajuste. E aqui você já vê que a coroa dele é rosqueável. Ele tem 41 horas de power reserve. Ele é automático e a corda manual. Você pode dar corda e tem um rotorzinho aqui que gira para ajudar a dar corda. Vou falar sobre a caixa dele. A caixa dele é em aço inox, chamado inox 316L. E ele tem um tratamento muito legal, um tratamento chamado DLC. O que é esse tratamento DLC? É o chamado Diamond Like Carbon. É aplicada uma camada de carbono nessa superfície. E essa camada de carbono é submetida a um choque térmico, o que faz com que essa superfície tenha uma resistência igual a de um diamante artificial. Muito boa. Realmente o relógio não arranha. Não só o vidro que é de safira, como também a caixa que tem esse tratamento DLC muito, muito resistente a arranhões. A pulseira dele, essa pulseira aqui, ele vem com essa pulseira de couro preto e costura em laranja. Bem bacana. Uma pulseira, uma pulseira grossa. Tem aqui o tradicional polvo da Foibos e do outro lado a inscrição couro genuíno. O vidro dele é em safira, mas o detalhe desse vidro que eu achei bem interessante é que ele não é o tradicional reto. Ele é abaulado. Ele tem uma curvatura na parte de cima. Inclusive, essa curvatura acompanha aqui a inclinação do bezel. Achei um acabamento muito legal. Ele tem a resistência a 300 metros de profundidade. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui. Deixa eu ver ele mais de perto. Tem a resistência a 300 metros. A coroa dele, como você viu, ela é rosqueável. O bezel dele é um bezel em cerâmica. E um diferencial muito bacana é que esse bezel tem aplicação de lume. Então, já já eu vou mostrar esse relógio no escuro e você vai ver que o bezel fica bem interessante. O tradicional bezel de mergulho da Foibos tem 120 cliques e é unidirecional. Só gira no sentido anti-horário. Inclusive, tem vídeo no canal explicando sobre o porquê do bezel de mergulho ser unidirecional. Vale a pena dar uma olhada. O mostrador desse relógio é muito bacana. Ele é o chamado mostrador sanduíche. Por quê? Eu não sei se eu consigo mostrar, mas se você prestar atenção nos numerais aqui, no 9 e no 12, você vai ver que ele está em uma camada diferente. Ele está mais abaixo que a superfície do mostrador, que é preto fosco. Esse é o chamado mostrador sanduíche. Bem bacana. Inclusive, quando você enxerga o relógio no escuro, essa tridimensionalidade fica bem bacana, bem legal. O fundo dele aqui é preto fosco. Os ponteiros dele é no estilo espada. Inclusive, se você viu o nosso último vídeo, você viu alguns tipos de ponteiros. O ponteiro espada está lá presente. E o ponteiro diminuto, ele tem o detalhe laranja, para facilitar a visualização embaixo d'água. A data dele tem o fundo preto, para combinar com o fundo preto fosco do mostrador. Olha lá. Preto fosco. Esse relógio, além dessa pulseira de couro, ele tem essa pulseira de borracha aqui, que é o chamado estilo isofrene. Nesse formato aqui, que tem esses espaços. A pulseira é chamada de estilo isofrene. Muito bacana. Vamos ver agora como é que fica esse relógio com essa pulseira isofrene. Mas eu queria mostrar para vocês uma combinação que ficou muito legal. É a desse relógio, com essas pulseiras aqui. Esse estilo laranja. Deixa eu dar uma afastada. Esse estilo laranja aqui da Barton. Ficou muito legal, combinando com esse relógio aqui. Vou colocar essas pulseiras aqui, para você dar uma conferida e ver como é que fica. Aqui ele com a pulseira de couro, no pulso. Agora vamos ver como é que ele fica com a pulseira isofrene. E aqui o Reef Master com a pulseira em estilo isofrene. Muito bacana. A textura da borracha, bem legal mesmo. Vamos ver como é que ela fica no pulso. Aqui o Reef Master com a pulseira em borracha. Agora vamos ver como é que esse relógio fica com essas pulseiras Barton aqui, laranja. Você vê como é que, como combina. Esse é o Reef Master com a pulseira em canvas Barton. Veja aqui, é uma combinação bem legal esse detalhe laranja, combinando com a pulseira. Vamos ver como é que ela fica no pulso agora. Essa é a pulseira em canvas no pulso. Agora vamos ver como é que fica a pulseira em borracha. Esse é o Reef Master com a pulseira em silicone da Barton. Ela está aqui, pronto para mergulhar. Vamos ver como é que ele fica no pulso. Essa é a pulseira em silicone no pulso. Vamos dar uma conferida agora no lume desse relógio. Como é que é a luminescência dele na ausência de luz. Esse é o Reef Master na ausência de luz. A iluminação é a Super Lume Nova Suíça, que é utilizada nesse relógio. E você vê o bezel aqui, bem bacana com essa função. Vamos ver agora como é que está a precisão desse calibre, utilizando o nosso Lepsy Watch Scope. Se a gente posicionar o relógio dessa maneira, e dar início, aqui utilizando o aplicativo do telefone. Ele começa fazendo a estabilização, e aqui já vai começar a aparecer a leitura dele. Terminada a leitura. Deu impressionantes 3.8 segundos a mais no dia. O que dá a ele uma classificação de 4 estrelas nessa configuração aqui, com esse calibre aqui. Realmente, uma medição muito boa para um calibre Seiko japonês. E eu já estou ficando sem bateria. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa máquina? Muito bacana, né? Realmente o Reef Master faz parte aí de uma nova família da Foibus. E eles mudaram recentemente o seu processo fabril, e agora os modelos estão vindo cada vez mais sofisticados. Esse modelo aqui, ele tem um valor, como eu disse, de 239 dólares. Mas você sabe que essa parceria que a gente tem com a Foibus, você também é beneficiado dela. Se você mencionar que conheceu esse relógio no nosso canal, a Foibus vai te dar 10% de desconto. É só você usar o cupom GMT-3 ao efetuar sua compra no site Foibus, que está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. 10% aí para te dar aquela força, incentivar você ainda mais a ter essa bela máquina no seu poço. muito bacana mesmo. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, queria agradecer muito. E é isso aí. Não sei se vocês notaram, mas eu realizei um sonho de finalmente ter o meu relógio Pilot. Olha aqui, o meu relógio Pilot. Muito bacana, né? Esse relógio foi um presente que o João Paulo, da JP Relógios, mandou para mim. João, muito obrigado. Um relógio muito bacana, fantástico o seu trabalho. Se você se interessar também, ele faz outros tipos, né? Conforme você está vendo aí, ele faz alguns outros tipos de relógios, faz a sua... Enfim, o seu projeto aí, ele realiza. Muito bacana, João. Gostei demais. E já está aqui o bichão. O meu... Finalmente, o meu Pilot. Já aproveitando a deixa, eu quero falar com você que, de repente, realiza algum tipo de trabalho artesanal que tenha a ver com a relogioaria. De repente, você produz não só relógios, como o João Paulo, mas você também faz algum tipo de pulseira, ou alguma caixa. Enfim, aqueles equipamentos que você utiliza para guardar os relógios. Me fugiu o nome agora deles. Watch Row. Watch Row. Se você faz aqueles rolos de relógios, né? Que você guarda os seus relógios. Entre em contato comigo. Me mande umas fotos desse teu trabalho, que eu quero divulgar ele no meu site gratuitamente. Essa é a maneira que eu encontrei para incentivar você que realiza algum tipo de trabalho artesanal que tenha a ver com a relogioaria. Então, entre em contato comigo. Vamos divulgar. Você não vai precisar me mandar nada. Você não vai precisar pagar nada. É uma maneira que eu encontrei para incentivar o seu trabalho. Galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Um abração.